E quando eu era pivete eu lembro que ninguém me dava nada Até falavam pra mim que essa fita não prosperava Mas eu foquei na minha missão com a visão de criar De escrever essa canção e tacar essa letra na mídia E hoje graças a Deus o Senhor me levantou E quem desacreditava hoje em dia até me chama de amigo E lembra aquelas minas que nas antigas pra mim nem olhava Hoje elas ficam posadas quando me vê passando de sonata Hoje elas ficam posadas quando me vê passando de sonata E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E hoje graças a Deus o Senhor me levantou E quem desacreditava hoje em dia até me chama de amigo E lembra aquelas minas que nas antigas pra mim nem olhava Hoje elas ficam posadas quando me vê passando de sonata Hoje elas ficam posadas quando me vê passando de sonata E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar E para minha família a melhor vida eu quero dar Mostrar que favelado pode chegar em outro patamar